A citação marcante de hoje é do cordelista Edmilson Santini e está em Paulo Freire, lendo o mundo em cordel. A gente se encontrou no ano passado na Flip, em Paraty, e ele me pediu para ler um trecho do seu cordel no meu projeto Literaturação. E eu, como legítima nordestina que sou, muito apreciadora da literatura de cordel e de Paulo Freire, não poderia deixar de atender o pedido. Educador educando, educando educador, ensinador ensinando, ensinando ensinador. Na rima vai se trocando palavra com o professor. Essa história de tijolo, conversa de tu já lê, bota o professor no rolo, esteja preso, é pra aprender. Recife, sala de espera, sua mente não se isola, coração não desespera, alma jamais se desola. No rio interrogatório, entre grades dormitório, drama que se desenrola. Um sonho emparedado, porta-voz da utopia, Paulo não se arrelia, pesa futuro e passado, presente e dilacerado, entre cercos de um cubículo. Pesa o tempo e o ridículo, com seus botões dialoga, na angústia não se afoga, vê longe novo capítulo. Sua longa travessia começa, cruza a fronteira. Paulo, verso e paz na guia, é figura estradeira, profunda pedagogia. Um quixote a caminhar, Paulo não pode parar. O bom senso em seu auxílio, no Chile encontra exílio, continua a educar. Vai do Chile a Moçambique, de Moçambique a Guiné. Bissau suíça no pique, comandarilho que é. Educando em terra mítica, educação e política, Paulo Freire bota fé. Ednilson Santini, do Literatura Ação. Obrigado. Literatura Ação é uma literatura feita para a imaginação. Imagine você, eu digo porque nossa literatura precisa também de um verso de improvisação, para poder ter dinâmica na sua caminhada e na sua criação. E aí E aí E aí Amém.